Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota-fogo de futebol e regatas. Ontem 22 de abril de 2024, dia histórico porque na CPI das apostas esportivas, John Textor falou ao vivo e em reunião secreta deixou os senadores boquiabertos com indícios importantes que podem dar origem a uma investigação muito criteriosa, torcemos por isso, impactante no futebol brasileiro. Dentro de campo, o Botafogo encantou no último domingo, goleada por 5x1 sobre o Juventude pela terceira rodada do Brasileirão e amanhã o Fogão entrará em campo novamente no Newton Santos, agora pela Libertadores às 19h, Botafogo e Universitário do Peru. A vitória é fundamental para que o Glorioso continue buscando uma vaga nas oitavas de final. É conteúdo robusto, portanto, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanhe o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Galera, vamos passar logo dos 49.300 inscritos. Isso hoje, porque estamos perto da tão sonhada marca 250 mil inscritos. Depois, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, ontem muita gente acompanhou ao vivo o depoimento do acionista majoritário do Botafogo, John Textor, na CPI das apostas esportivas. Só que antes do John Textor falar na CPI, grande parte da imprensa tentou descredibilizar o americano, o empresário que está investindo no Botafogo, está investindo no futebol brasileiro. Surgiu uma espécie de mantra, tem que provar o que fala, tem que provar o que fala. Isso a gente aprende quando é criança. Você fala, você prova. E o John Textor impactou a imprensa com declarações, mas não deixou de apresentar elementos importantes para que haja uma investigação séria no futebol brasileiro. John Textor tentou com o STJD, Superior Tribunal de Justiça Esportiva, ainda em 2023. Tentou conversar também com a CBF. E ontem, um dos senadores, o Carlos Portinho, falou que não entende como o STJD não levou para frente, como uma entidade como a CBF também não levou. A CBF deveria estar muito interessada em resolver este problema. E o John Textor falou que iria entregar, então, no momento oportuno, as evidências para as autoridades, foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro, conversou, mostrou elementos importantes, disse que em até dez dias apresentaria evidências, entregaria, mandaria por Dropbox. Dentro do prazo, ele enviou, disse que também falaria na CPI das apostas esportivas. E assim foi feito. Falou ao vivo, todo mundo viu. Depois, reunião secreta. Só que antes do impacto causado nos senadores na reunião secreta de ontem, John Textor também causou impacto. Ora, no STJD. Ele, que teria sido julgado recentemente, teve julgamento adiado por conta de declarações após a partida contra o Palmeiras em 2023 no Newton Santos. Duas vezes. O julgamento de John Textor foi adiado duas vezes e agora foi remarcado para a próxima sexta-feira. Então, o STJD também foi impactado por indícios trazidos pelo acionista majoritário do Glorioso. Volto, então, à CPI das apostas esportivas. Após as falas ao vivo, John Textor foi para uma conversa exclusiva, uma reunião secreta com os senadores, que saíram impactados com evidências mostradas pelo acionista majoritário do Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Eu vi com bons olhos, num primeiro momento, a forma como foi levada a primeira etapa da CPI. com o John Textor sendo perguntado, respondendo, com os políticos falando, às vezes um pouco mais, entretanto, não perdendo tanto o cerne da questão. Só que eles estavam atuando de uma maneira, tentando pelo menos a isenção. O Cajuru chegou a perguntar sobre contradições trazidas pelo Textor e isso foi devidamente esclarecido pelo empresário americano. Foram para a reunião secreta. Falei na live de ontem. Os senadores parecem ter tomado poções mágicas, porque eles estavam impressionados, impactados, boquiabertos com as evidências trazidas por John Textor. Então, já teve julgamento adiado no STJD por isso. E agora, na CPI das apostas esportivas, em Brasília, senadores ficaram impactados pelos elementos mostrados por John Textor. Grande parte da imprensa vai tratar com desdém? Não dá mais. Isso pode dar início a uma grande investigação no futebol brasileiro. Tomara que aconteça. Como diz André Rizek, um jornalista competente e sério, que acerta muito mais do que erra, isso pode não ser o final. O Textor pode estar colaborando com o início de investigações importantes. Isso vamos saber no caminho. Em breve, muita coisa deve se tornar pública. Isso foi dito pelos próprios senadores. Então, é aguardar, mas quem esteve contra pode voltar uma casa, duas, até três casinhas. Grande parte da torcida do Botafogo sempre esteve ao lado do Textor nesta questão. E, até o momento, não há por que ficar contra o acionista majoritário do clube. Fabiano, o Botafogo vai passar a ser prejudicado a partir de agora por conta disso? Passar a ser prejudicado? O Botafogo vai passar a ser prejudicado? Eu espero que o Botafogo não seja mais prejudicado. Espero também que o Botafogo jogue dentro de partidas limpas, buscando a vitória dentro do âmbito esportivo, sem nenhum aspecto externo influenciando. Mas o Botafogo já cansou de ser prejudicado. E não é porque o John Textor está tentando esclarecer pontos importantes do futebol brasileiro que o Botafogo vai ser ainda mais prejudicado. E, galera, seguinte, tem gente preocupada. A Leila está falando demasiadamente e está insultando o John Textor. Isso não é bom. Ela parece estar aquada. E aqui eu deixo um ponto. Eu respeito muito o Palmeiras, respeito muito a Leila. Só que parece que ela está se sentindo aquada. E ela está desrespeitando o John Textor. O Botafogo quer um jogo limpo, equilibrado. O John Textor está mostrando elementos. Segundo pessoas que já estão vendo as evidências, não só com o Botafogo aparecendo como prejudicado. Há outros indícios também. Então é importante aguardar para que não seja feito o juízo de valor. Tem muita gente batendo com a cara na parede. Muita gente que tentou, de alguma forma, descredibilizar John Textor, acionista majoritário do Botafogo. Mas a CBF adiou dois jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Um contra o Corinthians e um contra o Fluminense, por conta de calendário, por conta de envolvimento do Botafogo e dos adversários em competições internacionais e competições nacionais. Duas delas, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que hoje são de responsabilidade da própria CBF. É um absurdo, além, claro, do árbitro do próximo domingo, Rafael Claus, que apitou o jogo no Newton Santos, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. Viu aí, Fabiano, como vão prejudicar o Botafogo? Reitero, vão prejudicar o Botafogo. Lembra do jogo de 2023, o segundo turno, apitado pelo mesmo rapaz que vai apitar no próximo domingo. Galera, e amanhã, jogo do fogão no estádio Newton Santos, pela Libertadores. O glorioso goleou o Juventude por 5x1 no último domingo. E foi até bom o John Textor ter aparecido muito na mídia, também com a CPI, porque falamos um pouco menos a respeito da goleada do fogão. Não que eu não queira holofotes para um grande jogo do Botafogo, mas como neste momento o Botafogo passa por uma reconstrução e pode oscilar naturalmente, eu espero que não, espero que o Botafogo já se mantenha ganhando, goleando, mas o Botafogo pode oscilar. Então, é bom também que não fiquemos falando tanto assim, olha, o Botafogo goleou, o Botafogo goleou, o Botafogo goleou, criar uma expectativa muito acima do normal e depois ter problemas por conta disso. Então, é bom que o Botafogo fique tranquilo, se preparando para o jogo de amanhã, que é extremamente importante. Pois bem, o glorioso tem algumas evoluções muito claras, falando em campo e bola, o Botafogo evolui com o sistema defensivo, precisa melhorar mais. Ontem, nas análises, tanto em vídeo quanto em live, mostrei alguns erros aqui do setor defensivo. Do Botafogo, a cada jogo o Botafogo pode melhorar, a entrada do Bastos fez muito bem a linha de defesa do Fogão, o Cuiabano já está treinando para disputar uma vaga com o Hugo na lateral esquerda, já que o Marçal segue fora por lesão na panturrilha. E ofensivamente, o Botafogo já vem mostrando variações importantes, já jogou em 4-4-2, já jogou em 4-3-3, conseguiu fluidez nos dois tipos de jogo. O Botafogo vem fazendo gols de maneira diferente, com jogada ensaiada em bola parada, com falta cobrada de maneira direta, com marcação alta, com marcação pressão lá no campo do adversário. Quando o adversário, no último domingo, mostrei com um vídeo ontem na live, se não viu, veja, tinha um jogador a menos, e o Botafogo explorava a amplitude com os lançamentos do Marlon Freitas. Fez gol assim, incomodou muito o Juventude, a equipe gaúcha logo formou uma linha de 5 e uma outra linha de 4 jogadores à frente, para que parasse de ter problemas com a amplitude gerada pelo Botafogo, com os lançamentos do Marlon, e dentro do próprio segundo tempo, com um time bem diferente, o Botafogo conseguiu criar soluções para essas linhas do Juventude, fazer mais um gol dentro da partida. Então, o Botafogo melhora, mas claro que precisa melhorar cada vez mais. É o Fogão, que impressionou no último domingo dentro de campo, e o John Textor, acionista majoritário do Glorioso, que impressionou no Senado ontem, segunda-feira. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! Você! Você pode ver... Tchau, tchau.